Mas isso não era nada simples. Como o bruxo logo soube, eu havia tido problemas com os chefes do submundo de novidade e desaparecido. O fiel Geralt descobriu que eu estava aprisionado na masmorra da Guarda Templária. Geralt e seus amigos finalmente conseguiram me libertar. Algo ótimo, pois eu sabia que havia acontecido com o Ciri. Infelizmente, ela não estava mais em Novigrad. Perseguida por bandidos e empurralada pela Guarda Templária, ela havia desaparecido em um brilho de luz e uma lufada de vento íntimo. Para onde? Isso eu não sabia. E aí, galerinha? Quem fala aqui é o Kutsaru Hidokiri. Paramos de um vídeo para vocês. Vamos tirar de onde nós paramos? É, agora... Um plano lateral, né? Vamos ao Fresh Travel. Estou bonita, né? Vamos para... Eu tenho que dar muita explorada nesse jogo ainda. Muita explorada. Beleza, vamos lá. Maravilhoso. Vamos lá, né? Ei! Saudações, bonita. Quer dar um pulinho lá em casa? Ué? Quanta graça! Quanto estilo! Está da hora, hein? Está aí lá em cima. Olha lá em cima. Oof! Não... Lá! É em baixo? É em baixo, né? Cavalheiros negros, redanianos, com tanto que paguem e não bato. E é o site de um exercício, é claro. Quer dar um pulinho lá em casa? A queda dos retornos, não me preocupe. A inflação incontrolada... Com você, nos postimentos, todo o homem de novo em grave. Ah, cozona, hein? Sujo do que uma propriedade inteira, é um manga. Está em baixo ainda? Capturado e exibido por uma nação secundária dos... Costumava ser um cun de redaniano. Sim, sim, certamente, é claro. Ih, cavaleiros negros, redanianos, com tanto que paguem e que não bato. Opa, tá mal. Bruto! Ah, você que está passando. Você não vai deixar eu passar, não? Ah, ah... Ah, você é daqueles lugares. Dá pra ver na sua cara. Tá, vai ficar, vai ficar, né? A gente pode mandar ver aqui. A gente pode mandar ver na minha casa. A gente pode 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 ver se... Fiquei tão fodido, amém. Lobo branco! Bem-vindo à Passiflora! Ah, mas se não há sinais de reconhecimento nos seus olhos. É, olá. Relaxa. Tenho certeza de que estou bem diferente de quando a gente se viu da última vez. É, o que foi? Ah, eras atrás você e o mestre Dandelion apareceram com dois anões a tiracolo. Eles fizeram o maior sucesso, aqueles tampinhas. Falamos sobre aquela noite até hoje. Sim, desculpe, estou aqui pra... Fale devagar. Eu sei bem por que você está aqui. Elas o aguardam. Por aqui, por favor. Por aqui, para cima. Bora. Quanta graça. Quanto estilo. E seu marido planeja continuar comercializando com o Império? O bruxo Gerald, eu diria isso. O chefe está esperando. Peraí. Gerald, que bom que está aqui. Poderia ter escolhido um lugar mais recluso para tramar o assassinato. Todos estão pensando nisso. Muitos gostariam de agir. Então não há o que temer. Além do mais, este local tem uma tradição mensal. Pode até ser considerado uma lenda. Falcar planejou a sua revolta aqui e, por extensão, o assassinato do rei Miridank também. Está se comparando a Falcar. Até onde eu sei, ninguém nos anais da Redania tem uma reputação mais sanguinária. A sua rebelião mudou o curso da história e isso é o que temos em comum. Em termos de sanguinolência, só queremos ver o de rado ou vídeo correr. Agradeço a sua disposição em participar. Devo admitir que não tinha certeza de que viria. Pensei no que você disse. Que a atriz e a Jen nunca estarão seguras enquanto o Radovide viver. É melhor acreditar. Bem, estou contente que nos entendemos. Direto ao assunto. Acho que conhece o meu colega. Roche, você, aqui? Os agentes de inteligência aposentados. Temos um clube. Você defendia um rei antes. Está pronto para matar um agora? Não me orgulho disso. No entanto, considerei todas as opções e não encontrei uma melhor. Radovide provou várias vezes que ele só avança os seus próprios interesses. Quando Kaedwen pediu ajuda, ele invadiu. Quando eu implorei que ele apoiasse a defesa de Vissima, ele batrou a corta na minha cara. A guerra está quase acabando. Chegamos a uma fase decisiva. Devemos agir com presteza. Eu não me iludo. Deméria só será livre com o Radovide morto. Está bem. O que vocês querem comigo? Um dos nossos co-conspiradores saiu para encontrar o informante. Ele não voltou. Mas o sucesso do plano depende do que ele descobriu. Temos que encontrá-lo. E você é o melhor rastreador por aqui. Rastreador, hein? Sério? Algo mais que possa me dizer? Onde esse colega foi visto pela última vez, por exemplo? Ele é um artesão viajante. Sapateiro itinerante é o seu disparce. Ele deveria aventurar-se além do pontar e provavelmente o fez pelo acampamento redaniano. Temos um homem lá que deve saber mais. Ele se chama Gregor. Está deixando um soldado redaniano por dentro do seu plano de matar o rei da Redânia? Está vendo? Até mesmo alguns redanianos não conseguem aguentar as políticas de Radovide. E quando os soldados simples percebem que algo não está bem certo... Bem, essa é a hora de agir. Está bem. Falarei com o Gregor. Obrigado. E tente não chamar muita atenção. Se puder. Lembre-se. O futuro depende do sucesso desta missão. O futuro de Teméria. E o futuro do Norte. Eu sei. Vou tentar não foder com tudo. Até mais. Estamos contando com você, Gerenci. Alguém ouviu? Ninguém além de Madame Serenity e o seu lacaio. É... Ninguém. Olha, o que é o que é? Sou. Também devem gostar, né? Eu sei. Que sou. Eu procurei que elas com você o tempo para... Bom... Eu vou apoiar esta missão. Porque eu estou a favor dos magos, né? Então... Matar magos... Não é... Uma coisa boa. Tá, eu vou... Fazer esta missão, mas antes eu vou... Eu vou vender com as armas e... Eu vou vender com as armas e... O que você quer? Me deixem em bruxo. Muito orgulho. Tivem andando. Cinco. Chamou de bruxo com muito orgulho. Estou pensando que aqui é... É o Potter, rapaz? Não é... Estou... Não é... Não é... Isso aqui não, né? O que é interessante? E não mudou até hoje não. Continua a mesma coisa. Opa! Um combate para dar uma aquecida, né? E então? Quanto tempo você fará esperar? Vem. Tchau, tá? Beleza. Pega recursos, moeda. Vamos vender um bocado de coisa, né? Carpeado. Cadê o carpeado? Socorro! Me salve! Estou morrendo de pobreza! Eu vou te falar, nós estamos na mesma situação também, tá? Não vai estar fácil não. Eu fui a primeira cuidando da minha vida quando de repente ele apareceu e me curou. Eu tinha um caso rentável de lembr... Estou de olho em vozes! Já sei que esse burro! Está ali... Precisa vender arma... Minhas armas... Guiará por fogo... Estou avisando pela... Mais devagar! Tem força! Temos duas crianças! Para onde vai com essa pressa? Deixe-me ver o seu passe. Passe? Que passe? O tipo de passe que confirma que não é um mago. Não pode entrar ou sair de 9 grades sem ele. Por que fecharam os portões da cidade? Nossa Senhora! Para dar um jeito nos magos, bruxas e outros lixos que se enfiaram nela desde o começo da guerra. Queremos pegar todos e jogá-los em uma fogueira que nem gado doente. Para ver gado doente ou eu te pegar ou se matar ou você que ela dá ego. Desculpa! Não tenho passe! Não vai seguir adiante então! Próximo! Espera! Como consigo um? Comece com uma oferenda na igreja. Então vai precisar que três almas puras confirmem? Deixem não passar! Aqui estão os papéis dele! Quê? Mas de onde? Não importa! Voltem aos seus postos! Saudações de Helvet! Adessa Blanco como filho de moleque! É é! Eles devem ser! Como sempre né galerinha! Todo jogo de mundo aberto! Tem aqueles bugs né! Tá aqui! Opa! Hã? ÆR! Caldo! Guarda! O que que tá acontecendo? Fuja! É isso que eu vejo me atacando, hein? Fica quieto. Fica quieto. Abriado. Precisa de sangue. Vamos ver se tem sangue aqui? Ah, 60, 60, 60. Ele é nosso, o viado é nosso. Eu tenho que sair, porque o cara fiado, ele tá com nível de pânico. Saiu. Eu não quero acertar o cavalo. Espera aí, vai, cavalito. Eu não quero acertar o cavalo. Eu não quero acertar o cavalo. Eu não quero acertar o cavalo. Vamos carpear, eu sou pesado, preciso arrumar minha espada. Vá com o carro. Estou procurando por Gregor. Você o encontrou. Quem é você? Geralt de Hivia. Dijkstra me enviou. Estava esperando alguém. Vamos dar uma volta. Belo trabalho de decoração no seu posto de guarda. São ordens do nosso gerente cheio de graça e misericórdia, o bom rei. Que crime eles cometeram? O da direita é um curandeiro de um vilarejo próximo. Deu um conselho errado a algum sujeito e os amigos o delataram. Um vizinho tinha uma rixa com o da esquerda e o acusou de bruxaria. Só humanos se matando. Isso não foi culpa de Radovide. E quem você acha que criou as leis que fazem que as pessoas sejam enforcadas por esses crimes? Parece ter perdido todo o respeito pelo rei. Por que o serve? O que eu vou fazer? Eu nasci redaniano. Não vou desertar. Além do mais, me alistei quando Vizimir ainda estava no trono. Esse sim era um bom rei. Sábio e justo. Radovide é outra coisa. Ele tem guerra na cabeça. E eu não quero que a Redania se pareça com isso. Vamos conversar. Preciso saber por que estou aqui. Vou assumir que é sobre o nosso amigo sapateiro. É. Ele passou por aqui no caminho, mas não voltou. A patrulha saiu ontem e relatou um carrinho abandonado, um pouco longe da estrada. Estava pensando em ir lá e ver se é dele. Não consegui sair daqui. Obrigado. É o suficiente para começar. Passar bem. Espere. Você tem um passe. Não vai conseguir voltar, senhor. Sim, tenho. Certo então? Boa sorte. Obrigado. Até mais. Beleza. Um plano letal. Continua. Volta para o buraco. Doge saiu. Mostra. Vamos matar uns caras desses. Estão mexendo com um bruxo desse. Não sabe o perigo. Extremações assim. Eu não sabe o quitar é? Eu não sabia. Eu também estou. Oh, haha, você já não é um fruto. Esse avião é muito sempre quepper. Eu não sabia. Todo mundo está ansomar. Certo. Não há pouco. Não sei se os homens do barão que peimaram agora. Fui acastado a selvagem. Os homens do barão que peimaram. Eles amarraram-me. Não tenho forças para falar disso. Estão te dando um bom conselho. Estão caras demais nessas tarifas. Foi o rei que estipulou elas, não eu. Fiquei de poça. Que tal essa frata? Vamos para o combate. Cadê por aí? Vamos colocar a poção. Belezinha. Vamos colocar essa aqui. Essa aqui. E... Perfeito. Arranca as bolas dele. Que porra é essa? O que é isso? Você é meu, bastardo. Vai até a portinha, hein? O que é isso? Vem para o papai. Tá meio forte, hein? Arranca as bolas dele. Porra, piada. Se você sair daí... Me ajuda, né? Cuida. Ajeito! Vamos! Ajeito! Não! 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 Vamos pelas dedas da militância! A gente vai te matar! Falar demais, hein. Beleza, vamos pegando tudo. Vem ver. Vem ali, não sei. Beleza. Vou pegar alguma coisa aqui, pintou. Está trancado? Beleza. A chave deve estar com algum desses aqui. Está extremamente pesado. Vou pegar aqui. 104 aqui. Eu queria saber dessa armadura, mas ela vale muito. Não. Pronto. Não quer sair. É. Procura minha lojinha perto da ponte do Pontar. O que eu mais tenho é coisa para o exército. Beleza. Hum. O carrinho não parece danificado. Estranho. Preciso ver ao redor. Pode ser que encontre algo. É. 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 Pronto, morre Carniço, tira demais essa doida, tá, indícios de uma briga, alguém foi nocauteado e arrastado. Um sapato, algo me diz que estou no rastro certo. O que ele está fazendo aqui? Saudações. Embora vai, sapatos eu pegar. Estou vendo, só queria saber como esses sapatos vieram parar aqui. Aqui sapatos crescem, como cogumalo. Sapatos não nascem no chão. Você viu quem os deixou aqui? Fala não, Hog. Ou fúria, Og e Pog. Og e Pog são seus amigos. Amigos grandes, Og e Pog. Achador humano em carrinho sapatador. Grande, grande assim. O que fizeram com esse humano? Og e Pog. Caverna homem levo. Lá. Vocês o comeram? Pog. O somendura carne. Eca! Og, Pog e Hog. Pog. Sapato fazer, fazer. Você precisa de sapatos? Sapatos nos humanos. Sapatos nos humanos. Sapatos quer, Og, Pog e Pog. Lordes, senhores, trolls são como humanos. Até logo! Deve haver um troll de caverna por perto. Hum. Eta. Eu tenho uma coisa que tem. Peda Nério Volta aqui Boa Dourinha melhorada Deixa eu ver a alquimia aqui Vou melhorar Beleza A substância Beleza Acho que é só né Não tem mais nada Não Bastante coisa pra grafitar Temos um ponto de habilidade aqui Tá, aqui nós temos aqui Chão do Cristo Isso é melhor hein Estamos com esse aqui Vamos colocar esse aqui que eu quero Qual é que é Aumentar vinte E quatro Dita na linha E quinze Tá, vamos pesar de novo Se livrar de algumas coisas né Me joga Vou dar uma tocha Por favor, eu quero ver Neste Pois é. Taler, deveria ter sabido. Quem mais ensinaria Trolls a xingar? Geralt! Ora, ora! Há quantos anos? Esse... quem? Calma, Og. Esse desgraçado é um velho amigo meu. Desgramigo velho, embora! Ou nós somos a faz. Eu seria um prato muito ruim e cheio de nervos. É verdade. Olha só o filho da puta. Não tem nada além de pele e osso. Bem, Sr. Strolls. Está na hora de eu seguir adiante. Vocês... pratiquem o que eu ensinei. Vão fazer um puta teste quando vier de novo. Taler não vai! Taler, senta! Senta a bunda! Taler, fazer sapatos puta! Vejo que fez amigos, mas Taler precisa ver comigo. Coisa lugar! Taler, nenhum vai! Taler, sapatos, fazer! Mas eu preciso dele. Taler, aqui ficar! Você, sapatos, tem! Sapato não, Og tem! Não, Og! Não, Pog! Dala, sapatos, fazer! Dala, ir! Vamos manter a calma. Taler vai voltar. Ele só... precisa vir comigo. Nós vamos... pegar couro para os seus sapatos. Escutem o Gerald. Ele está falando a verdade, porra. Olhem os seus pés. Eles são grandes pra caralho. Precisam de uma pilha de couro para fazer sapatos. Entendem? Eu e o Gerald vamos buscar couro. Então eu vou voltar e fazer a porra dos seus sapatos. sapatos, Pog e Hog. Dois pares para cada um de vocês, seus cusões. Cala aí. Mas voltar deve. Sabia que vocês eram uns amigos do caralho. Aguentem firme. Voltarei logo. Tem que admitir que vocês estão em lugar de um troço. Já pensou em ter filhos? Filhos não são Trolls e vice-versa. Ainda mais bruxos não podem ter filhos. Você não mudou nada. Ainda é azedo como um ruibarbo podre. Estava só passando ou alguém mandou você me encontrar? Bom, né, PC? Estava andando devagarzinho sem o que ele fez, né? Estava andando devagarzinho sem o que ele fez, né? O que ele fez? O que ele fez? agora. Olheiro. Fico pela área, observando, ouvindo, fazendo perguntas e recrutando novos agentes. A vida está sendo boa com você? É. Meio como um bisouro. Fico quieto, não me meto em confusão e vivo de batatas merda. Passar bem. É. Na maior parte da porra do tempo, passo mesmo. Valeu. Tá, mas se vai demorar a andar, você andando devagarzinho assim, é difícil o meu jogo. Nossa, tem muito chão. Esperar o sequinho, né, porque pra você chegar... Então, tudo isso... Tenho o que arrumar, hein? Então, tudo isso, vamos meditar... química. Obrigado mesmo, Gerald. Eu me viro daqui. Eu vou contar ao Roche e ao Dijkstra como você picotou Og e os amigos dele. Pelo que eu sei, eles vão ficar tão impressionados que vão até se cagar. Então, o que você fará agora? O que quer dizer? Vou voltar para a Novigrade. Dijkstra, Roche e eu temos um plano pra botar em ação. Vou perguntar outra vez. Detalhes? Desculpa, parceiro. Não posso. Veja bem, se dependesse de mim, eu contaria tudo com gosto. Você é confiável, mais do que qualquer um que eu conheça. Mas eu não estou nessa sozinho. Então, decisões unilaterais estão fora de questão. A matraca permanecerá fechada. Certo, entendo. Diz uma coisa, você era revendedor em Visma. Como se tornou um sabateiro? Escolhi a profissão menos suspeita. O negócio de revendas é uma merda de disfarce. Irritava muita gente. Não precisava dessa atenção. Pensei em ser um taberneiro. Você conhece muita gente, sabe? A maioria é filhos da puta, mas que falam sobre todo tipo de coisas. O problema é que você está preso como um cachorro na colheira, sempre no mesmo pátio. Já um sabateiro viaja para onde for. É bom acreditar. Até mesmo montei essa barraca chique e tudo. Linda. Na mosca. Fiz uma pequena fortuna trabalhando nela desde o começo da guerra. Esses cuzões uniformizados estão sempre marchando. Sabe o que acontece quando as botas de merda deles se desmancham? Os pés deles sangram e enchem de bolhas. Não tem um soldado que não entregaria a mãe por um par de botas de combate confortáveis. Até mais, Thaler. E boa sorte. Ah, ela seria útil. O filho da puta do Radovide é astuto pra caralho. Mas vamos dar um jeito de contornar esse merda. Logo, todo o Norte vai estar falando sobre como ele se fudeu. Cuidado para que não falem também sobre como os três assassinos foram executados e esquartejados. Ah, ah, não tema, Geralt. Sabemos o que estamos fazendo. Passar bem. Beleza. Calma que não acabou não, hein. Ah... O que mais que tem e o que para fazer? Ah... Ah, nós temos que lafar lafar. Tá, isso aqui são cartas, corridas, contrato de busto nós temos. Nós temos os contratos aqui, e vamos deixar para o próximo vídeo. Vamos fazer esse aqui. Encontrar de bruxo para pegar recurso. Mas antes... Mas antes... Vamos voltar para a cidade, né? E... Arrumar as armas aqui, que está muito, muito... Muito ruim. Aqui tem o ferreiro. Ah... É. E aqui mesmo. Vai pegar bastante, hein. É isso aí, carpeado! Tão caras demais. Opa. Não eu, mas é você que decide quem é a espada. Não, Radu. Saudações! não me importaria em dar uma olhada no seu estoque beleza vamos vender tchau para tu tchau para tu tchau para tu não tem grana se tem que não é não tem depois adeus é uma caneca para cá só apenas um primeiro soldado e logo estão te dando um bom conselho sempre e aí e aí e aí e aí e aí a gente vai ficar em cima vou deixar para o próximo tesouro e já vai para Querem E continuam a campanha Isso é bom Já comeu casca de arco Eu fiquei com máscara e saindo do cu depois disso Mais um contrato Já ouviu falar de levar o pó prevencido E agora melhorar Como posso ajudar Preciso de uma armadura Tá, vamos ver o que dá pra fazer aqui Produzões, cortes Ainda não é muito boa Dá pra gente fazer pra vender, né? De arco, de arco É, mas isso aqui aumenta a vitalidade, né? Vou fazer uma dessa Essa tem que estar no nível 27, né? E 22 Ignis Beleza Beleza Ah E E E Não tem de grana Beleza, aqui nós passamos a nota Tem componentes de fabricação Mas a gente não vai fazer nada Por enquanto Essa é nível 15 O que que ela tem? Tiras de couro Pode fabricar tiras de couro aqui, né? Vamos reparar Vamos reparar Vamos voltar Vamos voltar E E E 75 Hum E 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 5 Perforante É Mais Bônio De acerto crítico Está em 5% Né? Acerto crítico Vai ser ali 25 Perforante Mas ela também causa sangramento, né? Ah 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 Difícil escolha, hein? Tá, por enquanto eu vou deixar essa aqui Vender essa É É Vai ser bem melhor, hein? O que nós temos aqui, hein? Até logo O Caçada selvagem caiu sobre eles, porque eles... Vamos... Vê o que a gente tem aqui... Ah Ah Era a mesma coisa? Não era a mesma coisa? Tá, então... Vou vender... Esses... Dois aqui Não dá dois de dano, ali não vai servir pra muita coisa É Os 25 Perforante É uma boa, mas... Eu tenho essa gravinha, tá ali? Então... Vai... Não vi, não É... Tá bom, hein senhor Não tem? Melitério Desculpe Mas que fácil fugir Agora farofa de nóis e pinhada de pardão E a única coisa que a gente tem pra trocar é... Agora... 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 Uma contrata de bruxo Esse contrato tá sendo aonde? Tá sendo Cidro Bosque, né? Bom, eu vou deixar pro próximo vídeo, a gente faz essa missão do magistrado aqui e faz a ida pra Skelligan. Tem muita coisa que eu tô fazendo nesse mapa aqui ainda, mas... Até vir e meia que a gente vai ter que voltar, né? Não tem jeito. Tchau. 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 Isso aí é muito... Cara, era Missão de Bruxon, né? Contratos de bruxa. Não é fácil. Saudações. O que você quer? Passar bem. Ah, tá. Saudações. O que você quer? Então, o aviso sobre a Jenny do bosque foi você que colocou certo. Ah, sim. Fui eu. Você daria um jeito? É um bruxo, né? Parece que saiu de um livro da minha avó. Monstro? Ou um retrato dos bruxos? Lembro como se fosse hoje. A gente morre de medo dela. Mas a Jenny do bosque... O que ela significa pra você? Deixa comigo. Sabe se alguém viu a Jenny do bosque? Alguém que pode me falar dela. O velho Willem deve ter visto. Mas ele não vai ter nada pra dizer. Tinha um coração fraco. A gente encontrou ele nos campos hoje de manhã. O resto do pessoal morre de medo de sair à noite. Mas você pode tentar falar com a Agneta. Ela mora no fim da vila. Dizem que ela viu a aparição. E não aconteceu nada com ela. Não se feriu. Agneta? Essa já sobreviveu a três maridos. A Jenny do bosque não vai fazer nada com a vagabunda. Olhe pelos nossos juros ajudantes e governam as terras selvagens. Ok. Uma aparição que assombra a vila. Me disseram que você tem informações. Ah, sim. Eu vi sim a Jenny do bosque com meus próprios olhos. Esses mesmos que estão te vendo agora, bruxo. Como ela era? Em detalhes, por favor. Pra falar a verdade, eu não vi bem ela. É, tava ficando escuro quando um vulto pálido flutuou na minha frente como nebina. Eu me aproximei e a nuvem engrossou. E algo tipo um rosto saiu da névoa. O que você fez? O que você acha, querido? Que eu ia esperar pra ver a aparição em toda a sua glória? Eu corri pra vila pra dizer pro pessoal o que eu vi. Entendo. Então ela apareceu logo após o crepúsculo? Uma pista importante. Obrigado. Se cuida. Ok. Talvez eu devesse montar. Você acha? Pode pescar. Os desércitos passaram, depois a peste e agora a fome. O ceifador deve estar se divertindo. Uma mulher passou por aqui, descalça. Um pedaço de pano. Possivelmente de um vestido. Ficou preso na vegetação. O passo indica que ela tava correndo. Deve ser por isso que rasgou o vestido. Tinha alguém atrás dela? Não conseguiu fugir do perseguidor. Ele esfaqueou ou cortou a garganta dela. Estranho. Deixaram a faca pra trás. Sangue seco. Pode vir a calhar. Arrastou o corpo por aqui. Um rastro claro. Arrastou o corpo até o bosque. Enterrou ela lá. Cova rasa. O assassino devia ter pouco tempo. Tem algo aparecendo. Uma carta. Um amante rejeitado matou a mulher ao que parece. Uma aparição noturna. O magistrado devia conhecer a garota. Preciso falar com ele. Não parem! E então? Quanto tempo vai me fazer? Arrastou o corpo. Ah, pô, pô! O quê? Perdeu a calma? O vento está assimilando. O que você quer? Zula e Bokai. Você conhecia eles? Devem ter morado nessa vila. Bons deuses. Você sabe, é feitiçaria. Eles desapareceram, os dois, em pleno ar. Não vimos mais faz uma semana já. Eu achei o túmulo da garota em uma carta. Está claro que ela rejeitou Bokai porque amava outro. Zula e Otan, sim. Pensamos que tinham fugido para procurar felicidade no norte. Bokai partiu na mesma época. Então, isso quer dizer que a nossa Zula é a aparição? Não pode ser. Uma boa moça, tão bonita. Alguma ideia de onde eles se encontravam? Bom, não tenho certeza. Mas os jovens costumam ir para a clareira, a oeste da vila, além dos campos. Zula, pelos deuses. Não vai ter jeito de acabar com a maldição. Preciso afastar a aparição. Posso ter uma chance se conseguir prendê-la a um ponto por um tempo. Bom, então é isso aí, galerinha. Vou deixar para vocês se inscreverem o vídeo aí. Já deu tempo. Não esqueça de dar like. Ajude a divulgar o canal, galerinha. Porque não importa se a gente está crescendo e melhorando o canal. E é isso aí, galerinha. Eu estou do Rito Pires e Sennick. Falou. Fui também. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.